Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Só espera aí que você deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo O que tá disponível hoje é o pacote de pixel, né, mostrei ontem pra vocês Só conferindo mesmo os emotes que estão aqui dentro, ó galera Falando nisso eu tinha quase todos, nem sabia, né Aí só falta esse aqui do Tirando Onda da McLaren e esse aqui do Cachorro Dançando Funk mesmo O do Cachorro Dançando Funk é mais caro, né, que é por 30, ó Esse aqui 15, 20, 25, aí esse aqui 30 Outra coisa que chegou é claro, o evento Nova Era, no caso a contagem regressiva Olha os itens que a gente já vai começar ganhando de graça, espero que não sejam os únicos, né O evento vai durar bastante, então é bastante assim, sabe, até janeiro Então talvez tenha mais coisas depois, né Essa daqui é a primeira parte com os itens natalinos mesmo E depois a segunda parte com os itens da Nova Era E vocês vão vendo como que vai ser o evento, né Mas ó, aqui a contagem regressiva do evento vai começar daqui 42 horas Vai começar o que? Na sexta-feira? Acho que sim, na sexta-feira Passando aqui rapidinho nesse servidor, porque aqui galera, eles trouxeram duas incubadoras juntas É as tropas sombrias, no caso é as tropas sombrias em armas e em skins de personagem, né Juntamente trouxe os outros itens, que é a parede de gel também das tropas sombrias e também o facão Eu acho que não é um royale muito caro, né, tá vendo que é 19 e 179 diamantes Pra você poder girar Você pode conseguir todas essas skins aí dentro do royale Ou pegar o token, né O token aí você vai ter que girar bastante Vai tentar conseguir ele, porque tem umas outras coisas pra te atrapalhar Tá vendo, tem muita coisa pra atrapalhar E aí não fica muito bom, porque é um token só E eu acho que as skins é 15, 20 tokens pra trocar Então é meio ruim, assim, se você for parar pra ver Mas talvez você não gasta tanto e talvez você já consegue ir lá direto no royale Ah, e uma coisa do servidor brasileiro também, que teve umas mudanças aí na incubadora A incubadora 3 em 1 tem 30 dias, eu não tinha percebido isso, galera Geralmente é 7 dias, né As incubadoras que voltam, mas agora tá durando aí 30 dias E outra coisa também, a incubadora normal mudou Era o tempo normal da incubadora, agora tá 54 dias pra acabar a incubadora E o que isso significa? Que a próxima vez que a incubadora atualizar vai ser na próxima atualização Porque a próxima atualização é daqui 36 dias, né E ainda tem que esperar, sei lá, mais uns 20 dias depois pra poder atualizar a incubadora Então, essa incubadora aí que vocês estão vendo na tela da M1887 Pode ser que não seja a incubadora Sim, isso é bem triste, na verdade Eu queria, eu tava esperando muito essas skins aí Mas parece que essas skins talvez venha por web-evento É, parece que vai ser mais ou menos assim Porque a outra incubadora tá durando muito tempo, né Talvez eles vão fazer igual eles fizeram com a incubadora Com uma incubadora aí que veio há uns meses atrás Acho que faz um, dois meses E eles trouxeram, por quê? Pelo web-evento, entendeu? As skins de arma veio na incubadora E as skins de personagem veio no web-evento E vai fazer a mesma coisa com essas, infelizmente O emote passinho do Dom que vai chegar pra gente essa semana Já está chegando também nos outros servidores Pra gente vai estar no bússola de prêmios Lembrando aí a vocês, tá Lá pro dia 18, ainda vai demorar, né Mas só mostrando por curiosidade aí pra vocês mesmo Outra coisa também Essa skin da Grosa tá chegando em alguns servidores já também Que é a Labareda Indomável Que é essa temática meio de fogo e leão, né Achei muito legal aí essa temática E tem skin de personagem, né Então essa temática em si tá chegando, galera No servidor do Vietnã chegou como caixa Nesse servidor tá como Escolha Royale Quem sabe pra gente venha também aí Num arma Royale, eu tô zoando, não vai vir Talvez vem por web-evento também, galera, infelizmente Mas tá bem bonita essa Grosa Aproveitando pra vocês verem também o que vai chegar amanhã Já foi até vazado o banner Que é o novo Escolha Royale Com a MP5 Resistência Oni E a Parafal também Resistência Oni Que é a secundária, né Essa MP5 tá valendo muito a pena Eu me confundi, galera Quando ela chegou no jogo já achei que fosse arma evolutiva É sério Mas não é, galera Infelizmente não é Mas poderia ser e é muito bonita, hein Essa temática aí toda roxa aí Ficou muito bonito Dos peixes ainda nadando, assim Essa daí vale a pena, com certeza Aproveitando pra falar sobre arma evolutiva Será que a gente vai ter uma nova arma evolutiva Essa atualização? Então, o que eu posso dizer pra vocês É que eu acho que não, né Já que falta 36 dias Pra acabar essa atualização É, galera, as atualizações vêm e vai É muito rápido mesmo E até agora Pelo que eu vi A última arma evolutiva A ser adicionada É de M4A1 Eu tenho uma pequena imagem aí Pra mostrar pra vocês Né Que parece que é do dragão Eu já encontrei algumas coisas Nos arquivos do jogo Sobre dragão, né Tem aí Uma mochila nova de dragão As coisas temáticas Essa arma evolutiva E a própria arma evolutiva De dragão É, eu não sei porque a Garena gosta tanto de dragão, né Mas enfim, né Um dragão diferente Não é azul Não é verde Dessa vez vai ser Mais de fogo mesmo Eu acredito, né E alguns meses atrás A Garena também colocou Uma nova arma evolutiva Que ainda não chegou também Que é a Famas Sorriso Maroto, né Eu acredito que vai ser a Famas Que vai chegar primeiro Ela já dá pra ver Eu acho Se eu não me engano Já tinha vazamento dela, né Então Essa arma aí Provavelmente vai ser a próxima Porém ela também foi removida Dos arquivos do jogo E não dá pra ver mais, né Então só vai deixar Mesmo pra próxima atualização Enquanto não vem Uma arma evolutiva nova Provavelmente Essa atualização Pra não ficar sem arma evolutiva Vai voltar Uma arma evolutiva Que vai ser Aquela que eu falei Essa semana mesmo pra vocês Que é a do dragão esmeralda Outra de dragão, né Então Vai ser a do dragão esmeralda Que tá prevista Pra ser a próxima A voltar Inclusive Os outros servidores Já estão voltando ela Então só falta Alguns, né E o Brasil também Pra Pra voltar Essa arma evolutiva Talvez no final do mês Ou talvez ainda Quem sabe Na próxima semana Volte, né Não vou dizer uma data Pra vocês Que eu não tenho certeza, né Mas talvez até o final Dessa atualização Vem Vamos conferir o calendário Do servidor Latam Que tem umas coisas Interessantes Dessa vez Bom Lá vai voltar Aquela incubadora De novo Tropas Sombrias E a dos Besouros Mas não é isso Que eu ia mostrar Pra vocês, né Mas Vamos pra Acho que vai ser Quinta-feira Se eu não me engano Vai ser quinta ou sexta Nesse dia Vai ter Loja Misteriosa E vai ser essa semana, hein Galera Vai chegar já A loja Misteriosa Pra eles Mas vai ser com Skins repetidas Então É meio sem graça, né Na verdade Não tenho certeza Se lá vai ter Passe barato Pra eles Mas pra gente Tá previsto Ter loja Misteriosa Também Esse mês Daqui a pouco Eu mostro umas possibilidades Aí pra vocês De novo, né Mas ó Continuando Ainda No servidor Latam Vai chegar no sábado A calça angelical vermelha De volta, galera Em outros servidores Também já tá voltando A calça angelical vermelha Eu acredito que em breve Chega no Brasil também Se bem que Tá muito perto mesmo Pra Pra dar seis Meses que a calça angelical vermelha Veio pro Brasil Ela veio Em junho Julho, né Aí em janeiro Vai ser o mês Que ela volta Provavelmente lá no começo De janeiro Ela vai tá disponível Pra gente também, né Já que a calça angelical azul Voltou agora Aí depois volta a vermelha, né Enfim Aí vai sendo assim, né Quando tiver novas angelicais Aí uma vem a cada mês Praticamente Digamos assim, né Mas É isso Basicamente lá Aí vai ter a recarga Do gelo também Vai ter a recarga Da katana Do natal, né Lá eles tão tendo um evento Especialmente pro natal mesmo, né Aqui pra gente vai ser a nova era Só que É natal também, né Mas enfim Vamos pras possibilidades Pra gente Se a gente tiver Loja misteriosa É claro, galera Eu ainda não vou dar 100% de certeza Pra vocês Mas se chegar O calendário da semana Talvez Vai ser já Falando sobre a loja misteriosa Mas olha Tem algumas skins Ainda que não chegou Pra gente, né Que a Garena Tá meio que segurando, né Tem aí o conjunto Bardo do Vale E Arpista do Vale Eu não sei se da última vez Eu mostrei como possibilidade Pra vocês, né Mas caso eu não tenha mostrado Tá aí de novo Como possibilidade E Outras skins aí Novamente Trazendo como possibilidade Pra vocês É o Cavalheiro Cavernoso E também a skin feminina Que é a Agente Cavernosa, né Essas skins aí Elas são Roupas mesmo Mas elas estão Muito bonitas Principalmente Eu gostei mais Da skin feminina, hein Galera, ficou mais bonita A skin feminina aí Mas A skin masculina Tá assim Mais ou menos, né Mas eu acho que até dá Porque a Garena Vocês sabem, né A Garena não traz Skins incríveis Hoje em dia Pra loja misteriosa Era muito Eu já falei, né Era muito legal Quando a Garena Trazia as skins Só pra loja misteriosa Tinha as skins Separadas Pra loja misteriosa Hoje em dia Eles pegam qualquer coisa mesmo Todo servidor Fazia tudo certinho Igualzinho Agora hoje em dia Cada um faz do seu jeito Você viu O servidor latão Vai trazer skin repetida, né Aí o Brasil Tô tentando Tô tentando Ter essa esperança De que tenha novas Mas pode ser Que sejam repetidas também Vamos esperar, né Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Das novidades Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau